Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, estou na era mais uma vez, estou com o Luquinha hoje, beleza Lucas? Galera, hoje o nosso vídeo vai ser um fundamento do futebol, que é o domínio de peito, tá bom? A gente vai estar fazendo aí, mostrando para vocês um passo a passo como fazer esse domínio, dicas para você tentar melhorar o seu domínio de peito, você que já sabe, e é isso aí. Lembrando, eu vou deixar aqui na tela também as minhas redes sociais, eu dou o Luquinha, se vocês quiserem seguir ele também, tá bom? Não se esqueça de inscrever no canal, você que é novo aí, se inscreve no canal, vai lá no inscrever, clica lá, aciona o sininho, tá bom? Para toda vez que a gente postar um vídeo, você receber notificação dos novos vídeos, e é isso aí, bora lá, é nóis. Não esqueça de deixar seu like também, deixa o like aí galera, bacana não, ajuda eu aí. Tá bom? Abraço, vamos lá, bora passo a passo para o vídeo. Galera, é o seguinte, vou mostrar para vocês aqui alguns passos para você poder fazer esse domínio, tá bom? Então, o primeiro passo é o seguinte, abrir um pouquinho, abrir um pouquinho a perna, né? A perna ficar alinhada, o alinhamento dos ombros, para você ter um pouquinho mais de equilíbrio. O braço também tem que estar aberto, para na hora que você for fazer o movimento com o tronco, você ganhar equilíbrio, te ajudar a situar melhor o espaço, tá bom? E aí vem o detalhe, flexão de joelho e o tronco, você joga o tronco para trás, certo? Na hora que a bola for bater, solta o ar. O pulmão está cheio, solta o ar para ajudar no amortecimento, tanto na flexão de joelho como no tronco para trás, soltando o ar também, isso tudo vai te ajudar a amortecer melhor a bola. Então, eu estou aqui, abriu o braço, flexão de joelho, bola gruda no peito. É isso aí galera, vou fazer agora alguns lances aqui para vocês poderem ver, tá bom? Então vambora, vamos lá! Tchau! 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 É isso aí galera, fechamos mais um vídeo aqui do canal Matheus Palinha. Galera, pega essas dicas aí, treina bastante, né Luquinha? Que vai melhorar e muito, tenho certeza. Difícil de fazer o domínio de peito, sim, claro que é difícil, mas aos poucos vai treinando, treinando, treinando. Você vai pegando o jeito e vai só melhorando essa técnica sua aí, tá bom? Beleza? Então capricha aí, treina bastante aí, tá bom? Luquinha, valeu, brigadão. Galera, abração, fica com Deus, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like, tá bom? De me seguir nas minhas redes sociais, nas minhas redes sociais do Luquinha. E é nóis, e deixa sugestão, deixa um comentário que eu vou responder. E é nóis, fechou? Fui! Fui! Fui!